Música Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR, em parceria com outras instituições de ensino, realizou o 5º Congresso Brasileiro de Fitossanidade, realizado pela primeira vez no sul do Brasil. Termina hoje o 5º Congresso Brasileiro de Fitossanidade, que aconteceu aqui em Curitiba e começou no dia 7 de agosto no Centro de Eventos da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O evento tenta resgatar e unir as três principais áreas da fitossanidade, que é a entomologia, a fitopatologia, as plantas daninhas, numa área só, porque todo esse controle, o manejo dessas pragas no campo tem que ser feito de maneira integrada e hoje em dia a gente perde muito devido ao ataque dessas pragas, presença de plantas daninhas, aplicações incorretas desses agrotóxicos. Então, esse evento tem basicamente a intenção de unir todas essas áreas e fazer que isso funcione de maneira integrada. O evento realizou palestras e mesas redondas para discussão de temas relacionados à fitossanidade. Instituições como a UFR, Unesp e PUC Paraná foram as organizadoras do Congresso. É um evento inédito, embora esteja na quinta edição, a vinda para o sul divulgou esse congresso. Nós temos cerca de 450 participantes. O maior objetivo do Quinto Combraf é agregar professores, alunos e pesquisadores para a troca de conhecimento e difusão de discussões emergentes sobre os avanços e desafios de questões relacionadas à fitossanidade. Exatamente uma forma de fazer conhecer a sociedade, o que a universidade faz, toda parte de pesquisa. É uma integração mesmo da sociedade. O Congresso tem essa característica de integrar vários pesquisadores, várias linhas de pesquisa e discussões para o crescimento da ciência. No mês de agosto, o curso de Tecnologia e Negócios Imobiliários da UFPR vai promover dois eventos abertos à população. O foco são pessoas interessadas em assuntos do setor imobiliário. A UFPR TV conversou com a aluna do Centro Acadêmico do Curso, Lisiane Moraes, para dar mais informações. Nós teremos dois eventos em agosto. O primeiro deles começará no dia 14 de agosto até o dia 18, que é a Feira de Imóveis da ADEME, que será realizada ali na FIEP. E nós estaremos com um stand lá da UFPR, tirando dúvidas, contando ao público como ser um corretor de imóveis, que nós temos um curso de graduação. E o próximo evento será do dia 26 de agosto ao dia 30 de agosto, que é a nossa Semana Acadêmica de Negócios Imobiliários aqui na UFPR mesmo. Convidamos todos a estarem participando. Será no turno da noite, das 7 às 10 da noite. E para quem é destinada a Semana Acadêmica? Qual é o principal público? O principal público são os alunos de negócios imobiliários e os corretores. Teremos convidados, palestrantes, corretores também, empreendedores, imobiliárias, teremos construtoras. E os convidados serão o público-alvo realmente, o corretor de imóveis, a pessoa que quer estar nessa área. E aos alunos do centro acadêmico. O vestibular chegando, a partir do dia 12 já começam as inscrições para o vestibular. Perfil do aluno. Pessoas que queiram ingressar, ter uma graduação superior na UFPR. Pessoas que querem atuar no mercado imobiliário, corretores de imóveis que já atuam no mercado para se aperfeiçoarem e terem um conhecimento abrangente de todo o mercado imobiliário. Esse é o nosso perfil. A UFPR divulgou esta semana o primeiro edital do ano do PROVAR, processo de ocupação de vagas remanescentes. De 12 a 26 de agosto, o processo é voltado para os próprios estudantes da universidade. Quem deseja mudar de turno, de habilitação ou até de campus, pode se inscrever. É preciso estar com a matrícula ativa e ter cursado no mínimo 20% da carga horária do curso e no máximo 80% do total. O PROVAR foi criado em 2006 e o objetivo é preencher as vagas remanescentes que não foram preenchidas após o vestibular e o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Nos próximos editais, o PROVAR também ofertará a opção de mudança de curso para alunos que já estudam na instituição e até vagas para estudantes de outras universidades que desejam se transferir. Mais informações no site da Pró-Reitoria de Graduação. Após variações intensas de temperatura, o tempo fica mais estável para os próximos dias. Confira na previsão do CIMEPAR. A sexta-feira será de temperaturas elevadas em todo o estado. Curitiba tem mínima de 12 e máxima de 25 graus e Jandaia do Sul mínima de 14 e máxima de 28 graus. No sábado, uma frente fria se desloca pelo sul do Brasil, mas não há previsão de mudanças significativas na temperatura. Toledo tem mínima de 14 e máxima de 23 graus e Palotina fica entre 15 e 24 graus. O domingo será de sol na região norte, mas em Curitiba, região metropolitana e litoral, vai ter muitas nuvens e as máximas diminuem. Pontal do Paraná e Matinhos tem mínima de 16 e máxima de 20 graus. Ainda sem saber o que fazer no fim de semana, confira as dicas da Agenda Cultural. Nesta sexta-feira, o Teatro Universitário de Curitiba recebe o Comédia das Nove, um show de stand-up comedy com diversos humoristas e a participação especial do comediante Cadu Schaefer, do Grupo Tesampiá. O ingresso tem preço único de R$ 10. O Clube de Leituras Urgentes propõe um debate sobre temas que dialogam com o contexto em que vivemos e discute, neste sábado, o livro Conto da Aia. A entrada é gratuita e a reunião do clube acontece na Casa da Leitura Augusto Stresser. A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta, neste domingo, no Guairão, o Concerto a Caminho da Rússia. O evento marca a despedida do Brasil do pianista Estefani Tseckio. Os ingressos custam R$ 10,20 e podem ser adquiridos no site www.tiquetfacil.com.br. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima!